O que deu com medo após um treino de musculação, visão e emagrecimento? Bom, escolher os alimentos certos é essencial optar por uma combinação inteligente de proteínas que está coagulhados. Pode ajudar na recuperação muscular e no processo de queima de um pouco tempo. Alimentos ricos e proteínas magras como frango, peixe, ovos ou carne são ótimas opções para ajudar na reconstrução muscular. O ideal também é complementar com carboidratos complexos como batata doce, químua ou até o arroz integral para repor a energia utilizada durante o treino. Vegetais e frutas também são bem-vindos para fornecer vitaminas e minerais e fibras. E não esqueça de manter-se hidratado. A água é sempre fundamental para uma boa recuperação com o treino. Aqui estão algumas sugestões para você comer num post-treino. Por exemplo, omelete de vegetais. Misture ovos com legumes e aí você pode colocar como espinato, tomate, cogumelo. Se não gostar de cogumelo, toque com prótons para uma boa dose de proteínas e nutrientes. Segundo, salada de frango com folhas verdes. Combine com folhas, tipo rúfula, alface, aguilhão, com frango grelhado ou cozido. E adicione alguns vegetais frescos para uma refeição leve e nutritiva. Três, leucurde grego com frutas e nozes. Uma mistura rápida de leucurde grego com frutas frescas e um colhado de nozes pode fornecer proteínas, carboidratos e gorduras saudáveis também. Quatro, peixe assado com legumes. Aça o peixe da sua preferência, contém bem-vindos e acompanhe uma variedade de legumes ao pôr. Como ababrinha, cenoura e pimentão. Estas refeições são simples de preparar e equilibradas e oferecem nutrientes necessários para a recuperação constante. Espero que tenham gostado dessa dica e não se esqueçam de seguir e compartilhar com os amigos. Um grande abraço.